Já vim várias vezes, mas fazem uns 5 anos talvez que eu não venho, então fiquei feliz dessa oportunidade aqui. Eu trabalho na Canonical há 11 anos, sou talvez uma das pessoas mais antigas da Canonical, que vocês vão ter contato aqui. Sou brasileiro, nasci aqui em Porto Alegre, na verdade, mas minha família é do Rio, a gente mudou embora muito cedo. Eu fiz na Canonical, nesses 11 anos, trabalhei em diversas áreas diferentes. Em 2010, eu saí da Canonical emprestado para a ARM e fundei a Linaro, que é uma fundação basicamente sem fins lucrativos, mas que trabalha para melhorar Linux em ARM. E quando eu voltei para a Canonical, eu assumi o papel de criar os produtos de storage da Canonical, de armazenamento de rede da Canonical. E, com parte disso, eu comecei a aprender um pouco mais sobre o Ceph. Eu não sou um cara de storage ou de armazenamento, então a minha visão do que é o Ceph é uma visão bem de usuário. Eu sei como é implementado, já tenho uma experiência nos últimos 3 anos com a comunidade. Sou um dos membros no board do Ceph, de comunidade, onde a gente toma decisões de larga escala em como é que a comunidade do Ceph vai. Mas eu achei o Ceph, quando eu fui apresentado a ele, uma coisa tão interessante, em particular para o Brasil. Onde a gente sempre está procurando tecnologias que realmente vêm a remover silos ou provedores consolidados para você poder realmente abrir. Para mim, o Ceph tem a oportunidade de trazer para armazenamento o que o Linux fez 20 anos atrás com os sistemas operacionais estabelecidos. Então, nessa apresentação aqui, eu vou colocar um pouco do alto nível, de por que o Ceph é interessante, o que está acontecendo no mundo de storage em geral. e vou fazer uma demonstração de como é que funciona e mostrar rodando aqui. Uma pergunta rápida para eu poder calibrar essa apresentação aqui. Quem já rodou Ceph antes aqui nessa sala? Quem tem um rodando? Ok. Ok, você não conta. Uma pessoa só isso? Tem alguém no fundo aí que já rodou antes? Ok. Quem já rodou um OpenStack antes? Sem Ceph? Os OpenStacks que vocês rodaram, eu falo, sem Ceph, é isso? Interessante. Eu perguntei isso porque a maior parte dos OpenStacks, e certamente quase todos que a Canonical entrega, são instalados por padrão com Ceph. Mas eu vou falar um pouco mais de por que a gente usa Ceph, por que é interessante no ambiente de nuvem. Bom, para começar, só para um prefácio. Quando eu falo de sobre storage, armazenamento de rede, o que eu estou falando aqui? Basicamente, qualquer armazenamento que não é local ao computador onde está sendo utilizado. Então, tipicamente, você tem em algum lugar alguém da TI que mantém lá o storage que você usa, e ele é disponibilizado por você através de algum protocolo. Quais são os protocolos comuns de acesso? O mais comum de todos, estatisticamente, é o SMB, o CIFS, que é o do Windows, mas para Unix e Linux em geral, se usa NFS, esses dois são para compartilhamento de sistema de arquivos. É quando você tem um único sistema de arquivos que é compartilhado entre múltiplos clientes. Mas tem outras formas também de consumir armazenamento. Uma é a SCSI, onde você monta efetivamente discos, como se fossem discos ou partições remotas, na sua máquina local. A coisa interessante sobre storage de rede, em que em geral ela é escalável. Ou seja, eu posso adicionar mais capacidade no armazenamento, sem que o cliente tenha que ser notificado disso. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor NFS e eu adiciono mais armazenamento para o servidor NFS, os clientes basicamente têm gratuitamente, sem ter que fazer nenhuma reconfiguração, acesso a esse conteúdo aí. Ok. Bom, então, em resumo, para servir storage, o que você tem? Basicamente um monte de discos em servidores, conectados via rede com os clientes. Quem aqui é de TI ou trabalha no departamento de TI de alguma empresa aqui? Ok. Quem, no terceiro departamento de TI, quem não oferece storage usando um dispositivo appliance, tipo o EMC, o NetApp, quem não usa um desses aí, Hitachi? O que vocês usam? Me conta aí, você. Ou seja, um caseiro. Então, vocês têm servidores com os EFS rodando. Ok. Software defined, nesse sentido. Rodando em software. Alguém que não usa uma solução como essa? Ok. Então, ou você usa um appliance, ou você faz uma solução caseira. O CF é um negócio bacana, por quê? Ele é uma solução meio do início ao fim de armazenamento, que é escalável. Então, vou falar das transições que estão acontecendo nesse mercado aqui. Bom, então, isso aqui é o que as pessoas tipicamente entendem quando se fala storage, no departamento de TI. Você compra um appliance, uma maquinona aqui, NetApp, ou Hitachi, ou EMC, e você instala ela, e você conecta via Fiber Channel, ou via SCSI, ou algum outro protocolo de rede, para os clientes que acessam ali. Em geral, os appliances são caros, então, muitos OpenStacks, onde você vai fazer uma instalação OpenStack, você percebe que você gasta mais no storage do que nos nós de compute o OpenStack em si. Bom, mas, na verdade, tem uma revolução que está em andamento. Então, essa visão de dispositivo tradicional está sendo minada. Por quê? Primeiro, só para uma questão de dimensionamento. Em geral, storage, appliance, ela é feita usando, basicamente, dois servidores redundantes. Existem outros modelos mais modernos, mas, normalmente, um appliance que você compra vem dois servidores redundantes, conectados a um milhão de discos no JBOD. Num chassi, basicamente, que armazena os discos. Esses dois servidores são conectados via alguma forma de multipathing, usando conexões redundantes para aqueles chassis lá. E se um dos servidores morre, o outro assume. É interessante essa arquitetura porque ela é super simples, mas ela tem uma limitação séria. Se você passa do que esses dois servidores conseguem oferecer, em termos de ou memória ou rede, você tem um problema. Então, quando você tem um appliance gigantesco, você está gastando muito dinheiro. Por quê? Porque é um servidor muito especial, que tem tudo redundante, duas máquinas com tudo redundante, com fiber channel para fora. Ou seja, o custo de todos os componentes lá dentro fica muito alto. Bom, e em geral, tem um outro custo que é meio um custo oculto do appliance, que é o software. Porque, como você está comprando um dispositivo, que é uma caixa, basicamente, cheia de discos e computadores lá dentro, o software você meio que nem percebe ele. Você só percebe ele através da interface de gerenciamento. Mas, aquele conjunto ali, garante para o reprendedor, para a pessoa que está te entregando esse storage, que ele controla totalmente o custo. Você não pode ir para um outro fornecedor de hardware e dizer, pô, me vende um servidor a mais para eu colocar aqui. Se eu comprei um appliance de alguém, eu vou expandir esse appliance sempre com aquele mesmo fornecedor. Então, é completamente verticalizada a solução ali. Então, nessa visão aí, você está comprando uma máquina única que tem tudo dentro de um fornecedor único. É difícil você competir por preço num modelo como esse. Bom, tem três transições críticas que estão acontecendo. A primeira, que é uma transição geral que está acontecendo em software como um todo. Que é essa transição para software grande, software complicado. A gente usa o termo scale-out para descrever isso aí. É quando o software não roda mais em uma máquina única. Onde você precisa de várias máquinas para você, juntas, trabalhando, entregar algum serviço. Scale-out é a única forma em que a nossa indústria vai conseguir sobreviver para o futuro. Por quê? Porque a Intel, onde o DEN trabalha, não faz processadores mais rápidos do que 3 GHz. E possivelmente nunca vai fazer. Então, como os servidores pararam de ficar mais rápido, a única forma de se escalar, hoje em dia, é ir para um mundo de cluster, onde você tem várias máquinas juntas, oferecendo um serviço. Tem clusters que são óbvios. Ah, sim, eu sei como é que funciona um cluster. Por exemplo, um cluster Hadoop, certo? É normal. Sim, são várias máquinas juntas que você vai colocar para trabalhar em conjunto, para entregar algum serviço. Mas clustering está aparecendo em todo lugar, certo? De web e big data, que é onde surgiu, se agora você vê bases de dados que são feitas clusterizadas. Por quê? Por causa desse problema, que você não quer mais ter uma arquitetura, onde um servidor único é muito importante. O futuro da computação é um futuro em que muitas máquinas estão trabalhando juntas para prover um serviço. É para esse lado que a gente vai, não tem volta mais. Bom, então, três transições críticas. A primeira que eu falei, scale up para scale out, ou seja, agora está indo de um modelo onde tem poucos servidores para muitos, e onde você pode adicionar servidores a mais para escalar sua aplicação. De hardware proprietário para commodities, ou seja, eu não compro mais um hardware especial de alguém. Eu compro o hardware mais barato, que tem as características que eu quero, e coloco ele para rodar em um pool de hardware que não é mais homogêneo, que é heterogêneo. Então, você não compra mais hardware de um único vendedor. Eu compro o que é interessante para eu comprar naquele momento. E o último é a transição de software proprietário para open source, que é uma transição que a gente viu 20 anos atrás começar com Linux, mas que continua acontecendo e comendo tudo pelas beiradas. A próxima beirada que ela está comendo agora é storage. O armazenamento talvez seja o último espaço da TI que está meio intocado. Cloud veio e OpenStack hoje em dia mostra que realmente existe uma alternativa viável que vai dominar a cloud privada para o futuro. E com storage, você vai ver que um monte de projetos interessantes estão aparecendo. CF sendo um deles. Ok. Então, desse modelo antigo, onde você comprava um servidor único, rodava esse software proprietário que o fornecedor te provia, e daí você conectava armazenamento, você vai mudar para um mundo em que você tem um monte de servidores diferentes, conectados, rodando software. Aqui, eu estou mostrando um exemplo. Você tem Ubuntu e CF em cada uma dessas máquinas. Então, tem um monte de máquinas aqui, rodando Ubuntu e CF. E que juntas, elas fornecem um serviço de armazenamento que outros clientes podem consumir. Ok. Então, o CF é uma solução scale-out, é a primeira parte que é importante. Então, o CF é feito para crescer adicionando mais máquinas. Você não precisa adicionar uma máquina gigante para o CF. Você vai adicionar mais máquinas. Máquinas diferentes, máquinas que possivelmente você já tem. Que já tem armazenamento, tem alguns discos amarrados localmente a ela. Você anexa ao CF e pronto. Você consegue prover serviço. E open source para prover e gerenciar a storage. CFL, GPL, V1. Então, é uma licença que é das restritivas. Talvez a mais permissiva. Permite que você imbute o CF em outras soluções. E o CF, uma coisa interessante dele é que os clientes para o CF já estão integrados no kernel Linux. Ou seja, para clientes Linux, em geral, você não precisa mexer nele para consumir storage CF. Você tem uma instalação Ubuntu, você consegue montar volume CF, ou montar file system CF, sem ter que mexer no cliente ali. O que facilita muito a instalação e o uso em larga escala. Ok. Então, em um minuto. Foi criado por um cara chamado Sagewheel, que é uma pessoa super interessante. Quem é que lembra de WebRing? Quem é que está? Bom, está aí. Alguém aqui nasceu na década de 90? 80? Muitos de vocês. Vamos lá. WebRing era uma coisa que veio no começo da web, que linkava websites diferentes. Tinha um bannerzinho que ficava no rodapé da página que você clicava para você seguir. Então, o Sage, uma das coisas que ele é famosa é por ter criado o WebRing. Mas é um dos fundadores também da DreamHost, que é um provedor de serviços americano. O Sage fez um doutorado que terminou em 2007. E, nesse doutorado, ele criou basicamente a ideia, o conceito do que era o CF e uma implementação original dela. O primeiro lançamento foi em 2012. E tiveram um monte de lançamentos até hoje. O primeiro lançamento foi, não tinha nem número, mas a versão se chamava Argonaut. E o último lançamento, chama Dual, foi lançado em abril desse ano. Bom, roda, então, em múltiplas máquinas, usando discos localmente conectados. Então, você tem uma máquina, um PC, com três discos conectados ou um desconectado, essa máquina pode se tornar um servidor CF. E aí, dessa máquina, os clientes acessam o armazenamento via rede. Tolera a falha de discos, de servidores e de zonas completas. Por uma zona, é um conceito um pouco arbitrário. Mas, se você diz, eu quero tolerar a falha de um hack, ou seja, meu switch do hack pode morrer, ou todas as máquinas do hack podem morrer, ou esse hack pode perder energia, o CF garante que você não só não perde dados, mas que o seu armazenamento está disponível ainda. Então, ele tolera falha nesses três níveis. Posso perder um disco, ou vários discos, posso perder um nó inteiro, e posso perder uma zona inteira, da forma como eu defini. A zona pode ser um hack, pode ser uma fileira de hacks, ou pode ser um datacenter inteiro, se você tiver uma solução com múltiplos datacenters. Tem três formas de interface diferentes. Uma é bloco, outra é objeto, e a outra é CFFS de sistema de arquivos. Vou falar um pouco mais delas daqui a um segundo. Ok. Então, como é que funciona a arquitetura? Basicamente, o cliente acessa todas as máquinas CEP em paralelo, ou as máquinas CEP que ele precisar em paralelo, e escreve e lê dados de lá. Para o cliente, relativamente transparente, para ele, parece que ele tem ou disco, ou um serviço de objetos, ou um sistema de arquivos remoto, mas é assim como é implementado, de fato. E, como eu falei, é rodando um software completamente normal, open source, Ubuntu. AptKet install CEP, ou usando o Juju faz o deployment do CEP, e você tem rodando o servidor CEP. Você pode aumentar ele incrementalmente, você pode começar com uma máquina única, e aumentar várias máquinas depois disso. Então, é ultra flexível a forma de expandir isso aí. Para brincar, para você fazer um serviço mínimo, e fazer ali um teste de performance, etc., é trivial de fazer. Ok. Que cara que tem isso em particular? Aqui é um hack com seis máquinas diferentes, conectadas por um switch. Então, um CEP pode ser seis máquinas, dos quais, acho que tem quatro tipos diferentes aqui, ou cinco tipos diferentes. Então, quaisquer máquinas que você tiver, e um switch parado, você consegue integrar elas, e oferecer serviço para clientes. Bom, como é que funciona a arquitetura fundamental do CEP? Tem dois componentes importantes aqui. O primeiro é o OSD, Object Storage Demon. O OSD é basicamente o que enxerga os discos locais na máquina, e oferece o serviço de rede para fora. Ele é o componente talvez mais fundamental, porque ele está envolvido em toda a transação de armazenamento que você vai fazer, que você vai fazer usando o CEP. Mas, um serviço auxiliar, que também é essencial para o CEP, é o monitor. O monitor, essencialmente, ele sabe o que está armazenado aonde. Então, se você pensar em um cluster CEP, você tem um monte de OSDs, e um número pequeno de monitores, que simplesmente mantém em quórum, uma informação, uma base de dados replicada, que diz onde, em quais OSDs está armazenado quais dados. Efetivamente é isso. O cliente, quando ele vai acessar o CEP, ele transparentemente consulta o monitor, e pergunta, ok, onde que está o meu dado? e aí vai e fala com os OSDs diretamente. Então, o modelo é esse aí. Eu tenho uma instalação do CEP já feita, usando o Juju, e vou disparar uma instalação para vocês verem como é relativamente fácil de fazer. Não tem nenhum grande truque aqui. Essa instalação do CEP foi feita no AWS, então, a performance, por exemplo, não seria representativa do que seria com hardware, mas para vocês aprenderem como é que funciona, e para testar, etc., é trivial de fazer. Deixa eu trocar aqui só para mostrar para vocês uma instalação aqui feita. Então, aqui está uma instalação do CEP já feita aqui, essa aqui é a visão texto aqui, mas eu vou te mostrar em um segundo aqui num browser que cara isso aqui tem. Então, basicamente, o que é? A gente tem, aqui desse lado aqui, os monitores, e aqui os OSDs. E é isso, tá? Nessa instalação aqui, vou voltar para o texto para mostrar aqui, a gente tem três monitores, aqui os 0, 1 e 2, e três OSDs. Está rodando aqui um serviço aqui, o GUI e o Ubuntu, só para poder fazer a demonstração em si, mas o CEP essencialmente são, nessa instalação aqui, três OSDs e três monitores. Isso essencialmente é uma instalação do CEP. Essa é uma instalação feita em seis máquinas diferentes, poderia ter uma instalação muito maior. Por exemplo, eu vou adicionar aqui algumas unidades aqui e mostrar. Então, aqui eu estou basicamente usando para o Juju, ok, vá na AWS, peça para mim três máquinas novas, e instale o CEP e OSD nessas três máquinas e integre elas ao cluster. Então, transparentemente, o Juju cuida de instalar o sistema operacional, configurar o CEP nele e integrar o cluster ali. Isso aqui vai rodar um pouquinho aqui, porque eu não estou nem na Wi-Fi, eu estou usando uma rede celular. Mas, enfim, quando terminar esse processo aqui, está basicamente rodando ali um CEP com seis OSDs. Ok, bom. Então, a arquitetura em geral funciona assim. Você tem OSDs ligados a discos. Em geral, em instalações grandes, você vai ter máquinas que vão ter 20 ou mais discos. Nessas configurações em geral, você compra um J-Bod, que é um chassi, que simplesmente armazena os discos e oferece conectividade para dentro deles, e esse J-Bod é ligado a um servidor. De novo, uma solução de ultra baixo custo, não tem nada de hardware especial sendo usado. Pode usar SATA, pode usar SAS, pode usar hard drive, ou disco rotativo, ou pode usar SSD, tanto faz. Bom, então voltando à parte dos protocolos de acesso. Tem três protocolos de acesso essenciais que a gente consome em storage, em geral. Bloco, Object e File System. Bloco, essencialmente, está montando volumes remotos como se fossem discos locais. Object, que é uma interface onde você armazena objetos via HTTP, e File System, que talvez seja a forma de armazenamento remoto mais conhecida, onde você está consumindo via ou SMB ou NFS, tradicionalmente, um sistema de arquivos único que todos os usuários vêm juntos. O RBD e o CFFS, que são os protocolos nativos do CEP, que oferecem essas interfaces, são paralelos e escaláveis. Ou seja, o cliente não fala para uma máquina única. Ele fala para várias máquinas em paralelo. Essa questão do cliente falar com várias máquinas em paralelo é fundamental porque ela é o que garante que o CEP, essencialmente, permite você escalar linearmente. Por quê? Porque, como o cliente está falando com N máquinas simultaneamente, se você precisa de mais IOPS ou mais armazenamento, uma máquina a mais, esse cliente automaticamente consegue conversar com ela também em paralelo. Então, isso permite que, se você quiser ter muitos IOPS na sua instalação CEP, basta ter muitas máquinas. não tem nenhuma mágica aí. E o CEP cresce quase que linearmente. Eu adiciono mais máquinas com mais discos e os IOPS que aquela máquina lá faz se tornam disponíveis para os clientes. Ok. Então, só voltando para a forma de acesso aqui. Só para vocês entenderem isso aqui claramente. Quando eu estou falando de bloco, eu estou dizendo o seguinte. O cliente monta algo que parece um disco remoto. Então, parece um disco local. Como se tivesse uma partição local que você vai formatar e montar. isso é o que parece quando a gente está falando sobre bloco, é isso. Esse protocolo que o CEP usa para falar essa interface, ele chama RBD. Objeto é um tipo relativamente novo onde você armazena objetos imutáveis e depois solicita eles. Então, pensem em fotos, vídeos, mas também documentos, também logs já rotacionados. Qualquer coisa que você considere um dado imutável e que você precisa arquivar, o object é para isso. E file system, finalmente, é o que eu falei. É uma pasta global que todos os usuários da file system lá acessam simultaneamente e que tem consistência entre eles. Ou seja, se um cliente escreve, outro cliente lê aquela modificação imediatamente. Ok. Então, block storage do CEPH. Essencialmente, ele proveu o equivalente a um disco local. É mapeado, em geral, como barra dev, barra RBD, alguma coisa. Então, se você tem um volume CEPH montado, ele vai aparecer como CEPH RBD. E aí você vai, basicamente, tratar ele como se ele fosse um dispositivo local. Você vai formatar ele e montar ele e passar a usar. Essa é a forma mais comum de consumir storage CEPH. 60% das instalações OpenStack usa CEPH por quê? Porque consome block storage CEPH RBD. Então, quase todo OpenStack precisa de armazenamento adicional. O paralelo na Amazon, para quem é familiar com a Amazon, é o EBS. Então, EBS, efetivamente, é block storage remoto. O CEPH provei isso via RBD. É o protocolo do CEPH ali. Como é que você, basicamente, faz, cria um volume CEPH e mapeia ele para você? Você faz um RBD usando o comando RBD. Você faz um create, faz um map, criou aqui o nó dev RBD ali no meio e pronto. A partir daí, é como se fosse uma partição local. Você vai formatar ela e montar e passar a usar. Vamos ver ao vivo. Ok, eu vou sofrer aqui porque eu não tenho um microfone de lapela aqui. Vamos lá. Eu vou sofrer também porque eu estou sem rede, é isso? Não, tenho rede sim. Vamos lá. Vou conectar uma das máquinas que a gente tem no deployment ali. Estou um pouco preocupado porque eu não sei 100% se minha conexão está aqui viva, mas enfim. Nessa máquina Ubuntu Zero, eu tenho lá rodando uma versão do Ubuntu já com o cliente Ceph configurado. E essa versão do Ubuntu eu consigo já imediatamente fazer um RBD, create, etc. Ok. Não vou confiar na minha conexão aqui. O que eu preciso usar aqui? Visitantes, portal? Ou nenhum deles? Qual access point eu uso aqui? Alguém sabe? Fizzly. Fizzly, ok. Isso é total demo effect, né, gente? Você vai rodar um negócio? Ok. Muito bom. Estou achando que minhas instâncias aqui morreram completamente. Só um minuto. Ok. Ok. Por algum motivo está ultra lento aqui. Enfim. Vou fazer um deployment novo aqui. A gente tem uns 20 minutos. Deve rodar. Vou fazer um deployment do zero, então, do Ceph, para vocês poderem ver. E aí, em parte, vocês vão poder ver como é construído o ambiente. Ok. Vou até sentar aqui. Bom, só mostrando aqui os comandos que eu vou executar primeiro. Vou falar o que eles são e depois eu vou rodar eles para a gente poder passar adiante. Ok. Para fazer um deployment, é que você faz o seguinte. Com qualquer... Quem já usou o Juju antes aqui? Ah, só eu. Só eu e você. Ok. Bom, no JujuCharms.com tem um link no final que vai mostrar para vocês como é que você cria um ambiente Juju. Juju é basicamente uma ferramenta que simplifica o processo de instalar e configurar software complicado, como o Ceph. Então, eu estou assumindo aqui que eu tenho um ambiente Juju já configurado, mas essa parte é trivial de fazer e tem documentação boa. Vou mostrar só no Juju como é que você faria para fazer o deployment do Ceph em si. Pode perguntar. Ok. Ok? Beleza. Tá. Então, o Juju funciona com comandos simples. Juju deploy, ele basicamente faz a instalação de um software que já tem em uma biblioteca. O software aqui é o CephOSD. Então, vou deploy aqui três nós do CephOSD. Vou configurar ele aqui porque no AWS tem uma questãozinha especial que depois eu explico se vocês quiserem. Faço o deployment de três monitores, adiciono um relacionamento, ou seja, esse OSD e esse monitor, esses dois serviços tem que conversar para funcionar e pronto. Está aí, está rodando o Ceph nessa hora. Então, eu vou rodar esses três comandos aqui, esses quatro comandos e depois eu volto para explicar aqui o resto. Então, basicamente o que ele está fazendo aqui, ele está falando, ok, você pediu para mim três máquinas e quer que eu instale o OSD do Ceph nela. Então, o Juju vai, solicita as máquinas para a AWS, a AWS sobre essas máquinas, ele configura o Ceph, instala o Ceph nessas máquinas, configura elas e pronto, deixa rodando. Assim que os OSDs estiverem rodando, eu vou configurar ele e vou instalar os monitores. Essa parte é o que demora normalmente mais tempo, talvez demorem cinco minutos e a partir desse ponto eu tenho uma instalação já rodando. O Juju é interessante por um monte de motivos. Permite que você instale qualquer software complicado usando essa mesma interface conhecida. Então, está interessado em experimentar Hadoop ou Cassandra, Juju Deploy, Hadoop, Juju Deploy, Cassandra e você tem ali instalado uma ou mais nós usando com aquele software já configurado. Para qualquer tipo de software scale-out, software complicado, grande, o Juju é perfeito porque ele entende, ok, tem vários nós que vão estar rodando configurações de software muito similares entre si e aí vai rodar normalmente. Ok, não vou ficar esperando aqui até o fim do dia, vou deixar rodando aqui e a gente volta. Ok, bom, o segundo, eu volto depois para fazer o exemplo do Block Storage depois então. Object Storage, então, essa é uma interface relativamente nova, essa interface foi realmente popularizada pela Amazon quando criou o S3. Quem é que já usou o S3 do AWS? Ok, então vocês entendem o que eu estou falando. É basicamente uma interface HTTP, REST, onde você manda objetos, esses objetos são armazenados para você de forma durável, certo? Você não se preocupa da AWS perder discos ou perder servidores. Eles garantem que seus dados vão estar sempre lá de alguma forma. E depois você consome via REST, de novo, via uma consulta HTTP, esses objetos. Os objetos em geral são considerados imutáveis, algumas interfaces objetos permitem que você faça partial writes, modificações parciais, mas em geral você usa para gravar dados que você não vai ficar modificando muito. Então, exemplos óbvios são fotos e vídeos, mas eu falei, qualquer documento que você considere imutável, um log, por exemplo, que já foi rotacionado, um PDF que foi gerado, pode ser guardado no Object Storage. Exato, backups é um outro exemplo claro. O backup é, por essência, imutável. Você está criando, está tirando um retrato de todos os seus dados e tacando em algum lugar. Então, o Object Storage é perfeito para isso. Bom, o Ceph, então, oferece uma interface compatível com a S3 e também compatível com a OpenStack Swift de objeto, onde você pode, com o Ceph, garantir que objetos postados vão sobreviver a falhas de disco, zona e servidor. No Ceph, a interface de objeto utiliza um gateway, que se chama Rados Gateway. Esse gateway, essencialmente, é um servidor REST, que recebe as solicitações para objetos muito grandes. Ela corta esse objeto em um pedaço e aí manda de volta para os OSDs os dados para serem armazenados. Então, essencialmente, sim, tem um gateway no seu DataPath, no seu caminho de dados, mas, em geral, para objeto, você aceita a latência maior. Para esse caso de uso de objeto, a performance em termos de latência não é tão importante. TruePush tende a ser mais importante. Então, ter um gateway no DataPath não é tão relevante, não é tão crítico para esse use case de objeto. Ok. A última coisa que eu quero falar, em geral, sobre o Ceph é isso aqui, a subdurabilidade, a autodisponibilidade. Então, eu falei que o Ceph garante que você pode perder discos, máquinas ou zonas inteiras, mas eu não falei como é que ele faz isso. Então, para dar um pouco mais de profundidade em isso aí, em exatamente como é que ele faz, eu queria colocar os mecanismos que ele provê para isso. Bom, primeiro, os dados são sempre armazenados de forma durável. Por padrão, a replicação do Ceph é tripla, ou seja, você guarda três réplicas de todo o dado que você escreve. Escrevi um bloco, três réplicas desse bloco são gravadas. Onde são gravadas? Então, tem um algoritmo chamado Crush que define onde é que esses dados são gravados para manter essas características que eu coloquei no começo. Ou seja, que um disco pode falhar, que uma máquina pode falhar e que uma zona pode falhar. Então, quando eu faço uma escrita no Ceph e ele vai guardar as réplicas, esse algoritmo Crush pensa, ok, que máquinas eu tenho? As réplicas desse dado eu preciso gravar em máquinas distintas, em zonas distintas e, obviamente, em discos distintos. Certo? Essa questão de em discos distintos é mais importante quando você só tem uma zona, por exemplo. Vamos dizer que você só tem três máquinas, você não só tem uma zona. Então, ele tem que se preocupar. Ok, preciso pelo menos garantir que as três réplicas estão nas três máquinas diferentes para se eu perder uma máquina eu tenho meus dados lá ainda. Se eu perder duas máquinas eu tenho meus dados lá ainda. Ok? E, obviamente, se tem uma máquina única mas com três discos o Ceph garante essas três réplicas vão ser escritas em discos diferentes para garantir que eu posso perder dois discos e ainda assim ter meus dados lá. Então, por padrão, a replicação no Ceph é três vezes. Essa replicação é configurável, ou seja, eu posso falar eu quero quatro réplicas ou eu quero só duas réplicas porque você tem alguma característica interna da sua TI que define que duas réplicas estão ok. O Ceph, em geral, não assume que você tem embaixo do Ceph RAID, redundância nos discos. O Ceph acessa os discos diretamente. Ele recomenda que você configure se você tiver uma enclosure que ofereça RAID o Ceph especifica que você configure esses discos no modo JBOD ou seja, o sistema operacional enxerga todos os discos diretamente. Por quê? Porque o Ceph já faz a replicação nele mesmo. Então não tem necessidade de você replicar no Ceph e depois replicar em RAID embaixo. Se existem cenários em que você ok, eu tenho que usar RAID embaixo, você poderia então usar um nível de replicação menor no Ceph. Você não precisa usar três, você poderia usar dois. Já que você está garantindo que mesmo falhando discos eu não perco dados. Ok? Tem uma outra forma alternativa que é a Erasure Coding que eu vou explicar em um pouquinho mais de detalhe em um slide a seguir. Mas tem uma forma alternativa que consome menos dados porque, como eu falei, replicação três vezes é excelente, garante os dados. Mas você está usando três vezes mais disco do que o dado original. Então Erasure Coding é uma forma de você otimizar isso. Ok. Então replicação é relativamente simples. Vamos dizer que você configurou o Ceph com padrão de três réplicas. A máquina cliente escreve um bloco de dados e o kernel em si vai escrever para o Ceph. Como é que essa escrita é feita? O kernel sabe, ok, eu estou escrevendo para um volume que é Ceph, então eu vou usar o protocolo RBD que comunica em paralelo com todos os servidores OSDs que precisam receber esse bloco aqui. Então ele escreve para aqueles três servidores que precisam ser configurados com replicação três, aquele bloco de dados e pronto. O Ceph é consistente. Tem um teorema no armazenamento famoso chamado de consistência chamado CAP, Consistência, Availability and Persistence. E o Ceph escolhe CA. Então ele garante que seus dados sempre estão gravados lá. Por que isso é importante? Quer dizer o seguinte, quando o Ceph retorna a resposta ok para o cliente, o dado já foi escrito três vezes. Em todas as réplicas voltaram ok. Ou seja, você não tem uma janela de inconsistência em que se um servidor morrer no meio da escrita o cliente está em uma situação indeterminada. Não. No Ceph, se o cliente recebeu um ok, ou seja, se você rodou um Fsync e o cliente recebeu um ok, esse Fsync voltou, quer dizer que o dado está armazenado nos três OSDs. E o outro modelo que se chama Erasure Coding. Erasure Coding é análogo ao Hide, mas feito como se fosse feito para considerar o fato de você estar escrevendo em um cluster de máquinas e não mais em uma máquina única com vários discos. Como é que funciona? Vou usar esse diagrama aqui de novo para explicar. A máquina cliente escreve um bloco de dados e esse bloco de dados vai para um OSD. Esse um OSD que recebe os dados então faz o seguinte, ele divide o dado em chunks, o número de chunks configurável, nesse caso aqui o número de chunks é configurado com esse K que eu escrevi aqui, são três chunks de dados e ele calcula dois chunks de paridade. Então, similarmente a Raid 5 e Raid 6, onde cada escrita que você faz você calcula a paridade e escreve paridade nos discos, o CERF faz a mesma coisa. Você escreve o bloco, ele divide o bloco em pedaços, em chunks, calcula a paridade e aí escreve todos esses dados aqui em OSDs diferentes. Então, nesse caso aqui, cinco OSDs vão ser usados para armazenar o dado. Por quê? Porque eu tinha três chunks de dados e calculei dois blocos de paridade e esses chunks todos vão ser escritos pelo OSD. Essencialmente, qual é a vantagem de Erasure Coding? Você usa muito menos disco, certo? 1.3, 1.4 vezes, ao invés de 3 vezes o disco dado. Qual é a desvantagem? Obviamente, o uso de CPU no OSD é maior. Por quê? Porque o OSD está essencialmente tendo que calcular os blocos de paridade. Mas tem uma outra desvantagem que esse diagrama aqui deixa mais claro. Vou comparar ao anterior. No modelo de replicação, o OSD escreve para todos, desculpa, o cliente escreve para todos os OSDs em paralelo. Escreve para eles em paralelo e pode ler e escrever em paralelo ali. No Erasure Coding, isso não acontece. Por quê? Porque alguém tem que calcular os blocos de paridade e no modelo do Ceph, na arquitetura do Ceph, foi decidido que o OSD faria esse trabalho. Então, como o OSD tem que fazer o cálculo do bloco de paridade, só ele recebe a escrita primeira e depois essa escrita é replicada para os outros. Então, isso é uma visão geral do que o Ceph tem, quais são as características. É uma visão super de alto nível. Eu quero voltar para a demonstração para mostrar, tanto que os outros estão um pouco correndo aqui. É uma visão super de alto nível aqui, mas que mostra para vocês que com o Ceph você consegue construir algo que te dá as mesmas garantias que aquele appliance de 100 mil dólares que você comprou para oferecer 50 terabytes usável. Certo? Se você for recalcular, se eu fosse no mercado livre, comprar discos e servidores e montar isso com o switch, você talvez fosse gastar um terço do hardware e o software open source. Então, é super interessante por esse motivo. Você entrega o mesmo nível de confiabilidade e performance escalável, coisa que um appliance não consegue entregar, com hardware comprado no mercado livre com software open source. Ok. Por onde começar, então? Bom, primeiro, a versão mais recente LTS do Ubuntu inclui o CephDuo. A versão mais recente do Ceph que é a versão 10.2. Então, um apt-cat install Ceph, você tem instalado ali o cliente e o servidor na máquina. Usando o Juju, você consegue ter uma instalação Ceph rodando na AWS em 10 minutos. Eu vou mostrar aqui para vocês. E com três servidores ou mais, com máquinas físicas, se você quiser usar o Juju para fazer essa instalação, e eu recomendo porque é muito fácil com o Juju, você usa um dos componentes que se chama MES, que é um gerenciador de máquinas físicas para instalar o sistema operacional em si. E com o MES e o Juju, em umas horas, você tem rodando uma instalação Ceph em máquinas físicas. Eu digo em máquinas físicas, isso é relevante por quê? Porque é na máquina física que vale a pena você fazer uma avaliação de performance para você entender como é que realmente vai funcionar isso aqui na arquitetura e na rede que eu tenho. Se você tiver uma máquina única, não tem um monte de máquinas, não tem um conta AWS, mas quer testar o Ceph. Você pode perfeitamente rodar o Ceph em uma máquina única para teste de desenvolvimento. Obviamente, você não vai oferecer um serviço com essa máquina única, porque essa máquina única, se ela morrer, todos os seus clientes vão estar infelizes, certo? Então, o conceito do Ceph é as máquinas podem e irão morrer. Então, garanta que você tenha múltiplas máquinas para espalhar essa responsabilidade ali. Bom, e as referências aqui? Então, Ceph.com, Juju, JujuCharms.com, tem um monte de guias de como é que funciona, MES, que é esse componente que eu falei, que é um gerenciador de máquinas físicas, MES.io, e meus contatos aqui embaixo. Deixa eu mudar rapidamente aqui para a demonstração, só para eu deixar ela continuar rodando, e aí eu volto, a gente faz umas perguntas, um bate-papo enquanto ela está rodando aqui, só um minuto. Então, eu fiz o deployment de três OSDs aqui e vou rodar os monitores. Enquanto a gente espera aqui terminar aqui o deployment desses aí, queria fazer primeiro algumas perguntas para vocês aí. Do que vocês ouviram aqui? Quem é que acha que seria interessante para substituir ou para testar substituir algo que você hoje está comprando caro de um vendedor de appliance hoje? Baseado no que vocês viram aqui. Imagino que vocês estejam vindo para a palestra em parte porque já estavam interessados já no assunto aqui. Alguém está interessado em talvez discutir esse caso um pouco mais? Quer contar como é que funciona? O que é storage hoje você compra? E quais são os requisitos? Como é que os clientes funcionam? Alguém está interessado em compartilhar essa experiência para a gente poder conversar um pouco para saber se o Ceph seria algo que poderia servir para essa necessidade? Ok. Deixa eu passar o microfone enquanto eu continuo aqui. Me conta um pouco mais. Eu quero te perguntar para você me contar um pouco mais. O que você tem? Quem você serve? Talvez quem você é? Como é que seus clientes funcionam? Beleza. Lá na minha empresa a gente tem um ambiente de pelo menos umas 300 máquinas virtuais rodando em cima de VMware e com storages e servidores físicos Dell. O que acontece? A gente está enfrentando problemas tipo, a gente pagou, sei lá, 200 mil reais por um storage. Qual storage? É o... PS6000, PS6000, acho que se não me engano. Oi? É da Dell? Isso. E o que acontece? Esses storages da Dell eles têm, vamos dizer, cinco anos de garantia. passando esses cinco anos começa, por exemplo, estourar disco e aí você não consegue mais repor. Daqui a pouco você perdeu em cinco anos 200 mil reais e você não tem como manter esse cara ativo. Então, isso... Isso é muito... Com o CEF, eu acho que a gente conseguiria resolver isso facilmente. E daí? Dan, isso é para você. VMware use case. É o número 1 use case que você vê quando você vai falar sobre isso. É incrível. E essa é a razão que eu trago em cada call. Você tem outro microfone se quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Claro, eu vou te perguntar se você quiser. esse é o caso de uso interessante. Por quê? É o caso de uso que todo o gerente TI sofre com. Eu tenho VMware, eu comprei um appliance, ou o appliance, como é o seu caso, saiu de garantia, ou você não quer mais gastar aquele dinheiro. Você sabe, eu pago 200 mil reais por quanto storage tem? Quanto é usável? Você sabe dizer? Mais ou menos? Desculpa, quantos terabytes? Quanto é mais ou menos? 200 mil reais para 10 tera. Vamos olhar isso aqui. 200 mil reais para 10 tera. Isso não é coisa absurda. Isso é o padrão, o preço padrão de storage é nesse nível. Se você vai no mercado livre e compra 30 terabytes de disco, quanto vai te custar? Talvez te custe 5 mil reais, talvez 10 mil reais, nessa ordem de grandeza, certo? Então, como é que você gasta 200 mil reais por um appliance para te oferecer 10 terabytes usável? Então, é incrível. Bom, esse caso de uso do VMware é interessante. Por que é interessante? Uma coisa que eu falei que é especificamente sobre o Ceph é o Ceph possui clientes nativos em Linux. Ou seja, as máquinas de Linux que quiserem consumir Ceph, o bloco Ceph, conseguem acessar. VMware não tem um cliente nativo Ceph. Então, para VMware especificamente, você vai precisar usar um gateway. ou seja, tem uma máquina, um datapath, que ofereça a SCSI para o VMware e que, no fundo, conversa com o Ceph por trás, certo? Então, não é um modelo em que o VMware consegue acessar diretamente todos os RBDs em paralelo, usa um gateway no meio, mas, sem dúvida nenhuma, permite que você expanda aquela, a sua instalação de armazenamento sem precisar comprar um appliance. Você pode, no Ceph, por exemplo, comprar uma máquina que aceita 20 discos, certo? Mas eu só quero comprar 10 no começo, não quero gastar para os 20 discos, não tem problema, coloco 20 discos depois. Quais discos? De que velocidade? Você escolhe, não faz diferença, porque, no fundo, o Ceph não está amarrado ao fato do disco ser suportável. Se esse disco falha, ok, não tem problema, coloca outro disco lá e pronto. Eu recomendo para quem faz instalação do Ceph, compre no Mercado Livre, certo? Porque você não, você não precisa mais ter essa relação do seu vendedor em que ele garanta que cada disco que ele vai te entregar é um disco confiável. Por quê? Porque você paga cinco vezes o preço do disco por essa relação. Você não precisa pagar cinco vezes o disco. Como é que é? Desculpa. Sim, além disso, você não precisa dizer discos spare, certo? Exatamente, você pode comprar e usar. É uma coisa interessante, é uma coisa que é interessante que você colocou. Em geral, usando appliances de armazenamento, você tem discos reserva, que não estão sendo usados, certo? Para que estão lá esses discos que não estão sendo usados? Para ser um disco falhado, o appliance, ele copiar os dados para lá. Só que, disco spare é que nem máquina, bom, se você for uma outra analogia, é que nem máquina que você tem na sua rede para ser usada, mas que você nunca ligou. Você nunca sabe, é um mistério ruim, certo? Você nunca sabe se esse disco que você vai começar a usar no dia seguinte está funcionando ou não. Ok, acabei de perder um disco, vou escrever agora os dados para esse meu disco reserva, mas eu nunca usei esse disco reserva antes. O que vai acontecer? Uh-oh, o disco reserva estava ruim. Então, no momento mais crítico que você precisava garantir que o seu dado vai estar lá, o seu disco morreu, certo? Então, em geral, em scale-out, a gente mata esse dia de spares. Tem clientes que se escrevem, perguntam para a gente, vou fazer uma nuvem OpenStack, quantos spares eu preciso ter? Eu falo, zero, não tem spares. Por quê? Porque é um conto de fadas pronto para dar tudo errado. Aquela máquina que você tem uma garantia esperando receber o workload, quando você precisa dela, você descobre e a fonte estava ruim. E a máquina morre no momento mais crítico, em que você está precisando fazer o failover. Bom, fiz o deployment aqui do... Só um minutinho, terminando de instalar aqui os monitores. assim que eu terminar de rodar isso aqui, vou fazer um deployment de um no Ubuntu aqui. Será que eu vou conseguir mostrar em quatro minutos? Bom, basicamente, nesse tempo que a gente está conversando aqui, já foram provisionadas seis máquinas, instalado o CF nessas máquinas e o monitor está sendo configurado agora, o último dos monitores. ok, vou dar um segundo aqui para ele terminar de estabilizar aqui e eu posso mostrar. Bom, então, voltando para o seu... Ah, desculpa, uma pergunta mais geral aqui. Quem aqui veio para essa palestra interessado em VMware, uma solução para VMware? Ele veio, obviamente. Quem mais veio aqui especificamente por causa de VMware? Ninguém mais? Você é o único usuário VMware dessa sala? Impossível. Você é o único usuário... Esse é o único usuário VMware... Ok. Ah, ok. Muito... Ah, ok. Tá, interessante esse use case. deixa eu te perguntar aqui. Vamos rapidamente para eu te perguntar, só porque é interessante esse caso de uso aí. Você está querendo trocar o seu VMware para outra coisa, é isso? Me fala um pouco mais. Eu sou o VMware, o nosso fato é o histórico convencional, a S&M, a história toda. Tá. Bacana. Vamos dizer que o seu tema é 11 milhões. Vamos botar uma solução de S&M de mais de nós. Sim. Pergunta que os professores que devem para o S&M, sim. Eu não sei o que que é o novo. Histórico, milhões de S&M. sim, exatamente. Então, esse caso do VMware é interessante por quê? Porque você sabe que onde tem VMware, você sabe que todo mundo tem VMware, toda empresa grande tem VMware e gasta muito. Então, obviamente, se você não pode trocar o VMware do dia para a noite, poder trocar o storage é um caso de uso muito interessante. Você sabe que trocar o VMware é muito mais traumático do que trocar o storage em si, porque o storage, todos os protocolos são padrão, as interfaces são simples, etc. Enfim, se você está indo para uma solução que vai rodar Linux como OpenStack por baixo, o Ceph encaixa perfeitamente. Não tem nenhuma outra, nenhuma mudança de arquitetura para ser feita. Então, para a gente que está olhando virtualização em Linux, o Ceph é uma excelente resposta e funciona perfeitamente como está hoje. Não tem nenhuma mágica, nenhum truque para fazer a instalação ali. Na verdade, você pode instalar como você quiser. Tipicamente, em um ambiente de virtualização, você vai consumir o Ceph como BlockStorage. Exato. Vai entrar um bloco no Hypervisor e esse bloco, o Hypervisor torna esse bloco disponível para a guest usando o protocolo Hypervisor em si. Se for KVM, o KVM disponibiliza um BlockDevice que sobe para o Windows ou para o Linux que está rodando dentro do KVM. Ok. Então, vamos lá, pode perguntar. Como não é que você está falando, você falou que o Ceph tem uma máquina dele para apresentar para o VM. Sim. O Ceph, por exemplo, não está lá de um mercado, ele tem a máquina dele e deve colocar uma máquina dele. Eu vou explicar. Eu passei muito batido por isso aqui. É o seguinte, o Ceph oferece interfaces que o cliente pode montar, mas tem um detalhe especial. os clientes têm que ser Linux do outro lado. Por quê? Porque, para poder conversar com o Ceph, talvez a forma mais fácil de explicar isso é, o Ceph não faz nativamente a SCSI, nem SMB, nem NFS. Ok? Ele mesmo não faz. Ele não tem a SCSI dentro dele, não tem NFS, nem SMB. Certo? ele tem... Não, ele faz a gerência, mas a questão é uma questão de protocolo. Se você precisa de a SCSI, como o VMware precisa, o Ceph não faz a SCSI nativamente. Você precisa de um gateway para traduzir o protocolo nativo do Ceph, que chama RBD, para a SCSI na outra ponta. Tem overhead, sem dúvida. Não é a solução mágica, certo? Mas, se o seu cliente é Linux, aí você não tem esse overhead, entendeu? Exatamente, exatamente. Agora você colocou totalmente o ponto, tá? Com o VMware, você tem que ter um gateway hoje. Por quê? Porque o VMware espera a SCSI. Mas, se o seu cliente é Linux, ou se a máquina do outro lado é Linux, aí tanto faz. Aí você pode montar diretamente. Exato, exato. Não tem hoje uma interface nativa no VMware para a Ceph, mas poderia ter. Poderia ter. É difícil o seu futuro, por quê? Porque a VMware tem incentivo para manter os dois travados, certo? intencionalmente, lembra, VMware e MC. Lembra, né? Então, tem uma intenção aí em você evitar que abra muito isso aí. Mas, enfim, a ideia geral, acho que você entendeu. Você tem que usar gateways quando você precisa falar algum protocolo que o Ceph em si não fala. Acabou o meu tempo? Ok, estou expulso. Se vocês quiserem ver o resto da demonstração, passa no... A gente tem o... O Pat e o Dan tem a apresentação hoje às três horas. Se quiserem vir, voltem para falar um pouco mais sobre a comunidade Ceph. Pode falar. Carlos Bascolan, está aqui nessa sala? Ah, ok. Tá. Mas, enfim, a gente tem um estante do Ceph aqui. Eu vou estar lá hoje à tarde. Se quiserem terminar de ver a demonstração, passem lá, eu mostro para vocês, mostro como é que funciona. Tá bom? Desculpa a correria. Obrigado, gente. 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 Obrigado, gente.